E aí galera, eu sou o Rodrigo Santana, carioca, e hoje vamos falar de Hi-Fi Man Svener Wireless R2R Que, já dando spoiler pra vocês, nem gosto de falar nesse negócio que fone é melhor ou pior, mas aqui não tem jeito Ele é simplesmente o melhor TWS que eu escutei até hoje em questão de fidelidade de áudio Não tem pra ninguém, e digo mais, muitos cabeados aí, sei lá, de 200 dólares, ou até mais um pouquinho Não conseguem acompanhar esse fone, ainda mais se não tiver um DAC muito bom Então assim, ele realmente é muito especial, então esse TWS é totalmente focado aí pro público audiófilo, né Que não quer abrir mão da qualidade quando usa um fone sem fio, então, cara, nota mil Inclusive esse fone vai fazer parte da minha coleção, não essa unidade aqui Porque esse fone aqui é do Hegel, do Instagram Música e Arquitetura, ele comprou pra gente fazer review Só que ele escutou e se amarrou no fone e vai fazer parte da coleção dele E aproveita e te convido pra conhecer o Instagram Música e Arquitetura Pra você ficar ligado aí nos equipamentos mais top aí no mundo da audiofilia E aproveita e também te peço com muito carinho, se inscreva no canal pra gente aumentar esse número aqui E bater os 10K aí, pra que eu possa trazer mais conteúdos como esse pra vocês E antes de começar a review, vou só explicar pra vocês, pois existem três versões diferentes na versão wireless, né Tem o R2R, que é esse que eu tô aqui, tem o R2R LE e tem também a versão Júnior E vou explicar de uma forma bem rápida aí a diferença entre os modelos, vamos lá A case, a case do R2R topo de linha, ela tem carregamento wireless e ela é preta Na versão LE é marrom e não tem carregamento wireless, na Júnior também não tem carregamento wireless e ela é branca Passando pros fones, na parte de construção, o único que tem a shell e fibra de carbono aí é o R2R, o topo de linha O LE é um material mais simples, o Júnior também Muda a cor na versão Júnior, ele é todo branco Em questão de drive, todos os três utilizam o mesmo drive, um drive bem legal, vou explicar pra vocês Que utiliza um processo de topologia bem interessante Agora em questão de placa e circuito, do R2R normal pro R2R LE é o mesmo circuito Tem a placa aí R2R Himalaia, amplificador, tem outra placa separada Agora no Júnior já muda de figura A gente vai ter ali uma arquitetura Delta Sigma com DSP padrão Que é utilizado, não esse modelo, mas é o que é usado nos outros fones Tem um DSP junto com o amplificador ali pra poder gerar a sonzeira do fone Espero um dia poder fazer esse AB entre o R2R e também a versão aí com o DSP Eu vou deixar o link de todos os modelos na descrição do vídeo E agora então podemos falar do Hi-Fi Man, Svener Wireless R2R e vambora A embalagem do produto é na cartonagem rígida, vem a foto do produto, as principais informações A caixa é até bem bonita Agora abrindo a embalagem, a apresentação é bem simples Já que o fone custa quase 6,99 dólares mais impostos Eu particularmente não ligo tanto pra esse negócio de embalagem ser muito bonito e tudo por dentro Mas eu sei que muita gente gosta disso E seria mais justo talvez uma embalagem com apresentação melhor Tirando esse berço de espuma aí, temos um berço de EVA Com belo kit de ponteiras aí E um cabo de carregamento do tipo C A case do fone é grande, pesadinha E não é qualquer bolso que vai caber essa case não A não ser aquele bolso que cabe uma laranja mais ou menos Mas é bem grande, agora a construção é excelente É em plástico rígido, imitando uma textura de couro É bem legal com essa parte cromada aí Na parte de trás temos esse botão aí com o logo da Hi-Fi Man Que indica status de carregamento e nível de carga E esse botão também serve pra você resetar os fones E colocar no modo de pareamento manual A case além do carregamento tradicional tipo C Temos também o carregamento por indução Que é uma mão na roda na minha opinião Abrindo a case parece até um porta joias É bem bonito, você olhando de longe parece até que é meio de veludo Mas é de plástico, é um plástico de boa qualidade Tem esse LED na parte central que indica aí Se o fone tá com a carga completa ou está carregando Os fones ficam bem presos na case E é super fácil tirar e colocar os fones na case novamente O fone tem um designer bem diferente Eu particularmente achei bem bonito A faceplate dele em alumínio e algumas partes aí só em plástico O touch tem uma excelente resposta Porém não é personalizável Porque esse fone não tem aplicativo galera, é isso mesmo Mas assim, a proposta do fone é outra Mas enfim, não tem aplicativo E tem comandos básicos aí como play, pause, avançar e retroceder Comando de chamada e alternar entre os modos de cancelamento de ruído Modo de transparência e o modo hi-fi A parte de trás aí na shell do fone é em fibra de carbono No formato ergonômico, né? Para se adaptar ao maior número de holorizas possível Também conhecido como semi-custom O noso e o filtro são em metal Inclusive você olhando esse noso aí Parece que vai ter uma péssima inserção Mas pelo contrário, a inserção é muito boa Graças a esse formato ergonômico aí da shell O fone utiliza apenas um driver dinâmico Com sistema de diafragma e de topologia Que já é utilizado em outros fones da marca aí E funciona basicamente assim Cada forma dessa que vocês estão vendo Cada desenho utiliza um material diferente Para que isso? Para obter o máximo de resposta de frequência em apenas um drive E esse projeto deu super certo Porque tem uma excelente resposta de frequência Inclusive se você pegar esse fone e entregar para uma pessoa Que assim, que não conhece um modelo E você fala Pô, cara, esse é um planar, cara Acabou, cara, vai falar que é planar Se falar que é full BA Ou sei lá Ou tem um dinâmico mais BA A pessoa sinceramente não vai ter certeza do que tem ali dentro, cara De tão bom que é esse driver O fone tem sensor de detecção de uso Tirou o fone, ele pausa Colocou o fone novamente Ele dá play rapidamente Em questão de conforto Eu sei que isso vai depender de pessoa para pessoa Pelo menos para mim aqui Ficou super confortável Tem hora que eu até esqueci que estava com o fone Tem uma boa inserção Um bom isolamento físico E fica super firme nos ouvidos O fone tem proteção IPX5 Que resiste ali a uma chuva leve e a suor O fone trabalha com o Bluetooth 5.2 Com excelente conexão No local fechado eu consegui em torno de 10 metros ali No local aberto em torno de 17 metros Até a primeira falha E tem suporte aos codecs SBC, AAC e LDAC Em questão de latência Esse fone se comportou muito bem Não percebi nenhum atraso assistindo o vídeo Em jogos casuais também foi de boa Dá uma olhadinha no teste que eu fiz para vocês E aí galera Eu sou o Rodrigo Santana, carioca E hoje vamos falar de Sennheisen Momento True Wireless 3 Cara, que TWS Já dando spoiler para vocês Sonoridade absurda E chegamos em uma parte bem importante Dessa review Onde vamos falar do DAC-R2R Himalaya Inclusive esse TWS é o único do mundo Que utiliza esse DAC-R2R Himalaya Até a data pelo menos dessa review aqui Inclusive temos participação especial do Fábio Do canal Soundfone BR Que ele vai falar a respeito da tecnologia R2R Versus aí Delta Sigma Fala aí Fabão Olá galera, tudo bem com vocês? Fábio aqui, canal Soundfone BR É um prazer Rodrigão Estar aqui fazendo essa collab com você Mais uma vez Sempre um prazer, cara Quando quiser pode chamar R2R, nada mais é Nada mais do que A conversão feita Através de N bits O que significa isso? Que você vai ter resistores na horizontal Os resistores na vertical E cada resistor O grupo de resistores Eles vão ter um valor Esse valor vai ser somado E, por exemplo 10K mais 10K É igual o valor nominal de 5K No bit 1 de saída Que é o referencial Você vai ter a somatória do sinal Da tensão de saída É simplesmente isso Já convertido em analógico Resumindo, tá pessoal? Resumindo bem isso aqui Do outro lado Comparando Você tem A topologia Delta Sigma Que é composta ali Por chips Tá? Todo o processo De conversão Digital para analógico Ou de analógico para digital Que é o ADC Ele é feito Através de chips Chip DAC E aí você tem Muitas vantagens, tá? Você tem um controle maior Você tem implementações De perfis sonoros Através de comandos Através de programação Você pode fazer isso Em tudo digitalizado Então você tem esse controle E é muito mais barato O processo Enquanto que na outra O processo De implementação Ele é mais rebuscado Ele é mais caro Essas são as diferenças Pessoal Das duas tecnologias Uma Não anula A outra Ok? Fábio, obrigado pela sua participação Se mandou bem zaço Como sempre aí Se você não conhece o canal do Fábio Vou deixar o link do canal dele Na descrição do vídeo Soundfone BR Entra lá que você e você Amarrar E uma salva de palmas pro Fábio Que ele merece E pra finalizar essa parte Aqui de DAC R2R Versus aí O padrão Delta Sigma Que é encontrado em todos os AWS Eu abri um fone Tava até funcionando esse fone Mas abri pra mostrar na review aqui Tá vendo a placa? Tem aí chip Uma placa E é basicamente isso aí Os outros componentes Antena e tal E essa outra placa aí É a placa do R2R Que é formada por um monte de resistores E tem a segunda placa aí Que comanda aí A parte de Bluetooth Antena ANC E essas coisas Então assim O DSP é bem inferior Não, a questão não é essa A questão é o seguinte O que que acontece nos TWS? Principalmente de entrada Mas acontece em TWS caro também Que eu já peguei aqui O DSP Ele é um chip Ele é programável Então assim O que que vai acontecer? O cara vai ter ali um fone E pô Tipo assim O tuning não tá legal O tuning tá estranho Sabe? Tá faltando agudo Não tá dando um bom palco O médio tá recuado Não conseguiu resolver Na questão ali de drive Na acústica Cara, pô Vou resolver isso aqui Aí vai lá Tenta Tipo um EQ mesmo Um EQ mesmo Tenta resolver ali Colocar essas vozes Um pouco mais pra frente Coloca ali um palco sonoro Emulado Vai dar um pico ali No 8K Pra dar aquela sensação De arejamento O que que vai rolar Nesse fone? Você vai ter um áudio Até legal O tal É feito Palco sonoro gigantesco Infinito praticamente Mais emulado Mais emulado Aí você vai começar A sentir o processamento Ali no áudio Metalizado Ali no médio e agudo Um palco sonoro Meio que virtual Não, meio não Totalmente virtual E assim Vai acontecer isso Vou citar até exemplos aqui Você pega o Dervielle 1 O 2 inclusive Vou gravar agora Eu não testei ele Mais um Ele tem um palco sonoro Gigantesco E pô Cara, é emulado Dá pra perceber ali Que ele é emulado Entendeu? Tem um processamento Rolando ali É artificial o som Infelizmente Mas você pega um Airpods Cara, o Airpods é mais suave O próprio Sony XM4 Eu não percebi muito Processamento nele No XM5 já percebi Processamento Colocaram ali Uma extensão de agudo Diferente e tal E cara, ficou Um negócio ali Não tão natural Entendeu? O grande problema É esse do DSP E como que funciona No R2R Por exemplo No R2R é o seguinte O cara montou E pronto Foi tudo resolvido No driver Na acústica Então o que eu senti De diferença no R2R? Não tem processamento Basicamente isso O som é limpo Fluido Não tem correção A correção Toda foi feita ali Na parte acústica No driver E acabou Então o som É maravilhoso Por isso Não tem nada Não tem correção Zero equalização Pronto pra uso Com maior fidelidade possível E logo após o DAC R2R em Malay A gente vai ter um amplificador Dedicado aí De 63 miliwatts A 32 ohms Que é uma boa potência Pra um TWS Na minha opinião O Svener Possui três modos de uso Que é o Hi-Fi Tem o ANC E tem também O modo de transparência Galera O ANC desse fone E o modo de transparência É simplesmente Horrível Mas é horrível Com força mesmo Com todo respeito A marca Claro Mas esse cara É muito ruim Ainda bem que esse fone Possui bom isolamento físico Porque o ANC dele E nada é a mesma coisa Infelizmente O modo de transparência É péssimo É péssimo mesmo Inclusive acontece o seguinte Eu tenho até uma teoria Pra essa parada já Quando você muda lá Do modo Hi-Fi Pro ANC Ou modo de transparência Ele reinicia o fone Aí pô Que que eu já pensei Ele vai pra uma segunda placa Que seria uma placa convencional Claro Com o DSP Com tudo Então assim Ele cai nessa segunda placa O que que acontece O ANC não é bom O modo de transparência Não é bom E o som cai Sinceramente Não sei porque colocar essa placa Seria muito melhor Falar Não esse fone Não tem Cancelamento de ruído Não tem modo de transparência Porque Fica até estranho Aquela propaganda lá O cara andando lá E dá mó silêncio No lugar lá onde ele tá Sinceramente Galera Se for comprar esse fone Esqueça isso aí Compre pelo modo Hi-Fi E pronto Inclusive quando você usa O modo ANC Ou modo de transparência O consumo de bateria é menor Fica ali na faixa Das 6 horas e 30 E no modo Hi-Fi Que é sem ANC Você vai ter 4 horas Em média de bateria Só pra você ter ideia Então Acho que a minha teoria Acho que tá certa Fiz o teste de carregamento Também dos fones na case E em apenas 10 minutos Consegui de 0% Pra 30% de carga E essa é a qualidade Do microfone Do Hi-Fi E uma chamada telefônica Como se estivesse Na estação de metrô Com ruído em torno 75 decibéis E essa é a qualidade De áudio Do microfone Do Hi-Fi E uma chamada telefônica Em um ambiente silencioso Onde exige menos Processamento de áudio E agora vamos falar A coisa mais importante Que é a qualidade de áudio É claro Então é basicamente o seguinte Esse fone vai entregar O máximo de fidelidade possível Do que foi gravado Ele vai reproduzir Pra você de volta Conforme a gravação Que foi feita Balanço tonal Também Com peso correto Com timbre correto Nada artificial Bem natural Muito legal Pô até rimou hein E vamos começar aqui Pelos graves e sub graves Já mandou bem exaço Nos sub graves É subterrâneo Com bastante fisicalidade E com muita informação E o grave já é difícil Ter informação Você imagina o sub grave Que é uma frequência Que na verdade A gente mais sente Do que escuta Escutando por exemplo Subbase Excursion Pô A vibração que rolou ali Percebe um monte de informação Chegando nos graves Temos graves com impacto Extensão Velocidade E com timbre Correto de tudo É simplesmente fantástico Por exemplo Escutando a faixa AvaTracks Do Infected Bushroom Você escuta micro detalhes Dentro desse grave Essa faixa já é carregada Nos graves de informação Mas nesse fone Você consegue perceber Muita coisa mesmo E quando você precisa De velocidade Por exemplo Escutando Panteras Slay Slipknot Um drum solo Do Gojira É fantástico Primeiro que não embola nada Isso aí já é tranquilo Leve com o pé nas costas Qualquer bateria Com pedal duplo De boa Podia botar Tem um pedal a mais Quatro ali Que ele ia aguentar De boa Não é só questão da velocidade É questão também Do timbre Por exemplo Quando o cara toca Na bateria Dá aquela baquetada A pele da bateria Você percebe Parece que você está colocando A mão ali naquela bateria Então assim São graves perfeitos Chegando nos médios Temos médios super naturais Com uma leve aquecida No médio grave E uma leve esfriada No médio agudo Que dá uma tonalidade Sensacional ao áudio Por exemplo A voz da Nora Jones Ficou incrível Nesse fone Tocando ali uma guitarra Um violão Cara o timbre é perfeito Sabe Não é aquele médio agudo Enjoado Sabe Aquele timbre processado Não Cara é linear Tranquilo Sabe Muito correto Passando para os agudos Temos arejamento Detalhamento E uma excelente extensão Onde vai tocar com perfeição Um splash De um prato de bateria E o último harmônico Ali do chimbal Por exemplo Sem ser aquele agudo Cansativo E joativo Pelo contrário Ele para onde tem que parar Passando para as tecnicalidades Ele tem uma excelente Separação de instrumentos Em camadas O palco sonoro É 360 Toca fora da cabeça Porém não é gigantesco Mas levando em conta Que é o Ineer TWS Fechado Sem nada emulado No DSP O palco desse fone é animal E para fechar a review Vale a pena ou não Comprar o Hi-Fi Maze Vender Depende Se você é um audiófilo E quer pegar a melhor qualidade No TWS Esse é o caminho Sabe Daí você não quer usar Aqueles adaptadores No seu cabeado E assim Igual eu falei É difícil também Achar um cabeado Até nessa faixa de preço Cara E você tem que comprar Um adaptador Bluetooth E tudo Eu particularmente não curto Aquela parada chata pra caramba E não acho muito bonito também Agora se você é um cara Que quer um TWS Com um monte de recurso Esse fone é o fone errado pra você Aí o melhor caminho É o Apple É o Sony por exemplo Que são recheados de recursos Eu adoro eles também Mas em questão de áudio Ele é simplesmente O melhor TWS Que eu escutei na minha vida E olha que eu nem gosto de falar isso Nunca falei isso aqui no meu canal Eu nem gosto de comparar fone Mas esse fone não tem jeito Ele é o melhor mesmo Até essa data Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Link do produto na descrição Se inscrevam no canal Pra dar aquela força aí Pra ajudar o canal A bater os 10k aí E aproveitando aí Desejando um feliz ano novo Pra todo mundo aí Que segue o canal E também que tá conhecendo o canal agora Um abraço pra todo mundo E até a próxima E até a próxima